Transcrição e Legendas por Quintal O que é isso? é é o o o o o o o o Oi! Viren, for $1,000, $40, so that's the way I'm Rs. We've been who is preço 90HK, one, , ... né Não é nada mais, né? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Muito bem, muito bem. Tchau, tchau. 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 3, 2. A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 Eu quero agradecer a todos.